Quinto Seminário Internacional de Educação Com o tema Nativos Digitais na Sala de Aula Inscreva-se pelo site Veja na edição de hoje, Lajeado agora conta com destinação correta para sobras ou remédios vencidos Saturday Light é neste sábado, saiba tudo sobre este evento que conta com o apoio da TV Informativo Saiba como comprar o seu ingresso para a Festa Fantasia E confira ainda o comentário do jornalista Márcio Souza, o quadro Nossos Amiguinhos e a Agenda com Rodrigo Nascimento Agora no Informativo Notícias desta quarta-feira, dia 1º de julho Olá, Lajeado agora conta com destinação correta para remédios e frascos em desuso Se você tem em casa medicamentos vencidos ou que não vai mais utilizar, leve até a farmácia escola da Univates Localizada no centro da cidade Lá uma equipe faz a triagem, o descarte e após uma empresa do ramo encaminha para incineração ou aterro especializado Sabe aqueles remédios vencidos ou que sobraram nas caixas e você não vai mais utilizar? Agora em Lajeado, há uma destinação correta para eles A farmácia escola da Univates conta com o plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde Elaborado pela entidade em parceria com a Prefeitura de Lajeado O principal objetivo é proporcionar um encaminhamento seguro de medicamentos E evitar a contaminação do meio ambiente com resíduos químicos de remédios e frascos A importância então desse descarte de medicamento, a gente percebeu que os usuários tinham dificuldade Saber onde colocar os medicamentos vencidos ou em desuso Então muitas vezes os usuários acabavam utilizando medicamentos, fazendo automedicação irracional Ou mesmo descartando esses medicamentos em locais inapropriados Como na pia, como em lixeiras domésticas Então a gente começou a divulgar esse tipo de descarte consciente Onde o usuário traz os medicamentos em desuso Ou que estão vencidos aqui para a farmácia escola Ou qualquer das unidades de saúde de Lajeado Esses medicamentos são encaminhados para cá E os farmacêuticos fazem uma triagem para separar os medicamentos de lixo químico E os medicamentos que são como seringas Alguma coisa que quebra, que pode machucar então as pessoas Em relação aos tipos de medicamentos Vidros, o medicamento líquido, sólido Como é que funciona as pessoas? Como é que elas devem proceder com eles? Bom, todos os medicamentos devem ser trazidos para cá Pode ser tudo junto A gente faz então essa triagem Quando sobra frascos de vidros De medicamentos líquidos Sempre fica algum resíduo de medicamento Então esses frascos também devem ser trazidos para cá Bem como bisnagas de alumínios Que sobram alguma coisa de pomadinha dentro Devem ser trazidos para cá E aqui a gente faz então a separação Entre esse tipo de resíduo e os comprimidos E cápsulas propriamente ditos Você pode mostrar para a gente alguns exemplos Para que as pessoas consigam gravar melhor? Claro, então assim Aqui a gente tem então medicamento líquido Então as pessoas devem trazer a embalagem Mesmo que esteja vazia Para ser descartado corretamente Aqui a gente tem também O medicamento em pomadinha Que também sempre fica algum resquício de medicamento Então também deve ser trazido mesmo com a embalagem vazia Aqui para a farmácia escola Juliana, jamais reutilizar esse tipo de embalagem Esse tipo de vidro? Não, não pode reutilizar Porque mesmo que não tenha nada Sempre fica alguma coisa Ou impregnada no próprio material Quando for algum patch Então sempre traz para cá Que é mais aconselhável A população que frequenta a farmácia escola Já está se acostumando a entregar os remédios Para o descarte Juliana acredita Que com a maior divulgação A procura pelo serviço deve aumentar Uma vez por semana Uma empresa credenciada para o serviço Recolhe o material para a destinação correta Através da incineração Ou aterro especializado O descarte indevido Além de provocar a contaminação da água e do solo Pode causar problemas aos catadores E também animais Que porventura têm um contato Com o material no lixo comum A farmácia escola da Univates Está localizada na rua Júlio de Castilhos Número 215 no centro de Lajado E atende de segunda a sexta-feira Das sete e meia às dezoito horas O local também prepara oficinas Para cuidados com a pele E confecção de caixas Para organizar os medicamentos Um dos papéis da farmácia escola Então é essa questão da orientação E educacional Então agora na segunda-feira Dia seis A gente vai estar com uma oficina Sobre cuidados com a pele no inverno Que é uma parceria com o pessoal Da estética da Univates Então vai ser às três horas da tarde Aqui na farmácia escola E outra oficina que a gente vai ter É no dia 17 de agosto Onde a gente vai estar ensinando A fazer as caixinhas de medicamentos Como essas aqui Que são caixinhas Onde a pessoa pode produzir E guardar os seus medicamentos De forma correta E para facilitar também o tratamento Como é que funciona? Como as pessoas podem participar? Elas podem vir aqui E se inscrever gratuitamente Na farmácia escola Ou pelo telefone 3982-1410 A Secretaria de Saúde Informa que nesta quarta-feira Dia 1º de agosto Serão disponibilizadas Mais de mil doses Para vacinação contra o vírus influenza No posto de saúde do bairro Centro Serão feitas 520 imunizações O horário de atendimento Iniciou às 8 da manhã E vai até às 5 e meia da tarde No posto do bairro São Cristóvão Também serão feitas 520 vacinas No horário entre 8 e meio-dia Pela manhã E das 13 às 16 e 30 Qualquer interessado Poderá receber a imunização Mas quem procurar os postos Deverá portar o cartão de vacina E um documento de identidade E vem aí a 22ª edição Da Festa Fantasia de Lajado Será no dia 15 de setembro No Clube Tiro e Caça Atenção para as datas Valores e locais De venda de ingressos E camarotes No dia 12 de agosto Domingo Inicia a venda Dos ingressos de camarote A comercialização Será no Unic Shopping A partir da 1 da tarde Haverá limite De 4 ingressos Por pessoa Havendo disponibilidade De ingressos Na semana seguinte A venda Funcionará Através da tela entrega Pelo telefone 3011 6.000 E também na loja Rola Moça Do Unic Shopping Primeiro lote R$ 150 Segundo lote R$ 175 E no terceiro lote Os ingressos Vão custar R$ 200 Ingressos de pista Serão comercializados A partir do dia 6 de agosto Nas lojas Dúlios Lebes Fascina Loja Rola Moça Do Unic Shopping DCE da Univates E lojas Paquetá Esportes Primeiro lote A R$ 25 Segundo lote R$ 35 E no terceiro lote Ingressos A R$ 40 A comercialização De ingressos Para sócios Do CTC Ocorre a partir Do dia 3 de agosto Na Secretaria Do Clube E atenção Para o super desafio A primeira promoção De ingressos Já está acontecendo Através da fanpage Da Festa Fantasia No Facebook Dez ingressos De camarote Estão no desafio Para participar O público deve montar times De futebol feminino De 8 a 10 meninas Tirar uma foto do time E enviar para contato Arroba Festafantasia.com.br Citando o nome do time E de cada uma das participantes As fotos enviadas Até o dia 10 de agosto Serão postadas no álbum Super Desafio Na página do Facebook E aí Vai de cada time Chamar seus amigos Para curtir a foto Pois a foto Que for mais curtida Até o dia 16 de agosto Irá confrontar O time da Festa Fantasia Em um jogo Durante o intervalo Do mini futebol Do CTC Quem ganhar o jogo Leva os 10 ingressos De camarote Para acessar A fanpage da festa Acesse www.facebook.com Barra A Festa Fantasia E a seguir Saturday Light E neste sábado Saiba tudo Sobre este evento Que conta com o apoio Da TV Informativa Ótica Esmeralda Há 40 anos Em lajeado A melhor opção Na hora de comprar Joias Em ouro 10 E 18 quilates Anéis Pulseiras Correntes Brincos com detalhes Em pedras brasileiras E em ouro branco Óculos solar Com 100% De proteção Ótica Esmeralda A qualidade Que você conhece No Centro de Lajado Na Júlio de Castilhos 701 Precisa-se Precisa-se De bons profissionais E de bons cidadãos Precisa-se De ética Mas também De conhecimento E técnica Precisa-se De sustentabilidade De felicidade Precisa-se De liderança De motivação Precisa-se De paixão Senac Educação Para o trabalho E para a vida Com uma larga experiência Em implantes dentários Reabilitação moral E cirurgia maxilofacial A Clínica Pronto Dente É hoje Um dos mais completos Serviços odontológicos Do Estado Com estruturas Em bom retiro Em bom retiro do sul E lajeado A Pronto Dente Destaca-se Pela alta qualificação E especialização De seus profissionais Possui estrutura física E tecnológica Proporcionando serviços De alto padrão De qualidade Clínica Pronto Dente Porque o melhor sorriso Deve ser o seu A felicidade E o futuro Do seu filho Está aqui Colégio Melinho Número 1 Do Enem Vale do Taquari Matrículas abertas Educação infantil Ensino fundamental e médio Totalmente apostilados Dê um presente Para o seu filho O futuro Colégio Melinho Em lajeado Na Lotariohan Você encontra linha completa De máquinas e equipamentos Para seu negócio Balcões para buffet Montagem L Com detalhes em madeira marrom Balcão para carnes Modelo duplex Vitrine Thermix Seva Mix Geladeiras para bebidas Equipamentos para mercados Açougues Lancherias Restaurantes E agroindustriais Lotariohan Na rua Júlio de Castilhos 848 No centro Em lajeado No centro Legenda por Sônia Ruberti